Vamos falar agora sobre o investimento de uma empresa aqui em Sorocaba, uma multinacional. Meio bilhão de reais até 2030, isso sem falar na geração de empregos. A expectativa é que mil novos postos de trabalho sejam gerados aqui na região. E quem tem todas as informações é a Nicole Bonente, que acompanhou um evento realizado hoje. Conta tudo pra gente. Boa noite, Nicole. Oi, Jaque. Uma boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Isso mesmo. Esse evento contou com a presença de autoridades aqui da região, inclusive autoridades municipais e também representantes do governo do Estado de São Paulo, como o secretário de Desenvolvimento Econômico, que esteve representando, então, o governador do Estado de São Paulo. Esse evento que anunciou o investimento de meio bilhão de reais em Sorocaba nessa empresa, que ela é uma empresa que fabrica aqui máquinas pesadas, como são conhecidas as retroescavadeiras e outras máquinas desse setor, e que distribui pra 18 países, inclusive América do Sul, América Central e México. E ela fabrica somente aqui. E esse investimento, então, deve dobrar essa capacidade produtiva dessa empresa, que hoje fabrica 5 mil dessas máquinas por ano e deve, então, passar a fabricar 10 mil dessas máquinas. E esse investimento deve ser 360 milhões voltados, então, à modernização e também expansão dessa fábrica que fica em Sorocaba. E o restante dessa quantia deve ser também pra inovação desses produtos, fabricação de novos produtos e também pra essa rede de distribuição. Nós conversamos com o presidente dessa empresa, que falou sobre essa geração de empregos, e vamos ouvir agora o que ele disse. A gente tem o planejamento de gerar mil empregos com esse plano. 300 indiretos aqui nessa fábrica e 700 ao redor, nos fornecedores, que fabricam componentes pra nossas máquinas. E a gente tem esse compromisso também com o governo de São Paulo, com a cidade de Sorocaba, de não sair de um raio de 50 quilômetros daqui. Então, os fornecedores a gente tenta desenvolver nesse raio pra que os empregos fiquem concentrados na região. Então, a gente também tem a flexibilidade de poder adaptar esses funcionários por aqui e a gente ter as pessoas ao nosso redor. Esse investimento deve ser feito em cinco anos, ou seja, até 2030. E, inicialmente, a projeção é que 40% desse valor já seja investido logo no início. E nós vamos continuar acompanhando também esse crescimento agora em Sorocaba, né, Jaque? É isso aí, é boa notícia, isso é muito legal. Muito obrigada, Nicole, pelas suas informações.